Um dos maiores fornecedores de cocaína da Alvorada, Zona Oeste de Manaus, foi preso na tarde desta terça, 3 de maio. Júlio César Leão, de 26 anos, foi detido pela polícia no condomínio Palmeira, no Parque das Laranjeiras, após dois meses de investigação por tráfico de drogas. Além de Júlio, o suposto gerente do traficante, Juan Uchoa, de 22 anos, também foi preso. Com a dupla, foram encontrados 3 televisores, 1 fogão, celulares, uma arma calibre .38 com 5 munições, 2 carros e 300 gramas de cocaína pura. Segundo o delegado de Vanilson Cavalcante, Júlio é suspeito de ter tentado matar em janeiro deste ano o traficante Davison da Silva. O caso foi registrado na delegacia especializada em prevenção e repreensão de entorpecentes.